Música Olha o resultado de tomar banho com o box aberto Mara, muito mara Hoje eu vou Encontrar minha irmã Cara, eu não sei aonde levar ela Tô pensando em levar em algum restaurante diferente Porque eu sempre levo as pessoas nos mesmos restaurantes Inclusive vocês, eu não aguento mais filmar O da vila ou o restaurante da Balagio Preciso de um lugar novo E a minha irmã não é vegana, a minha outra irmã é vegana Gente, eu tenho muitos irmãos, calma, não sei se tu lá Sou eu a mais velha Depois vem o Eric, que é 3 anos mais novo que eu Depois vem a Gabi, que é essa minha irmã que eu vou encontrar Que é 4 anos mais nova que eu E depois vem a Raíssa, que é 9 anos mais nova que eu A Raíssa é vegana O Eric e a Gabi não Mas ela falou pra mim que quer conhecer restaurante vegano, né São Paulo É um lugar muito abençoado Um dos melhores lugares pra você ser vegano no mundo Ouso dizer Ai, peraí, deixa eu tirar essa aqui Esse não é o vídeo da minha ortognática Mas eu já quero dar um spoiler Invisalign só tô usando à noite Deus é bom Mas enfim Vou tomar meu café e pesquisar algum restaurante legal Pra levar ela aqui em São Paulo Porque opções não faltam Eu lembro quando eu era comissária de bordo As pessoas, os comissários Eles pediam São Paulo Eles colocavam lá nos requisitos deles Eu quero um voo pra São Paulo Ou troca o seu voo de São Paulo com o meu Pra Tóquio Não mentira, ninguém trocava Tóquio Mas sei lá, meu voo pra Sydney, Perth Troca pelo seu São Paulo Não, também não dá pra trocar Sydney, Perth, Carolina E não bate o fuso horário Cara, sei lá, um Boston Qualquer coisa que seja pra esses lados das Américas As pessoas pediam esse voo Simplesmente pra vir aqui pra São Paulo Comer É unânime, gente As pessoas, os gringos Consideram São Paulo Uma capital gastronômica Assim das melhores Já ouvi gente falando Que pizza aqui é muito melhor Que na Itália Que comida japonesa É muito melhor do que no Japão Até porque quando eu fui pro Japão Achar essas comidinhas japonesas Que a gente come aqui em restaurant japonês Não é tão fácil assim, tá? Eles comem muita carne Muito espetinho Muito churrasquinho É muito churrasquinho É engraçado que a gente tira a foto pro Instagram E cinco minutos depois O nosso bol tá assim, né? Tô no trânsito da Babilônia Cara, semana passada O marido gringo da minha amiga tava aqui Ele ficou em choque com duas coisas em São Paulo Ele é da Suíça, né? Primeiro, as motos Que passam nos corredores aqui Outra coisa que eles ficam em choque É a fiação Eu já sou acostumada com a fiação Tanto que eu nem reparo Aqui, ó Olha essa aqui, por exemplo Sério, olha a quantidade de fio E lá, né? Na gringa, assim É tudo subterrâneo, né? É tudo por baixo da terra Tô um pouco em choque Com a quantidade de fumaça Que esse carro da frente tá soltando Vou ficar loucona De combustão De óleo diesel Gasolina Sei lá o que que coloca ainda Tchau, vai com Deus Cabelo preso ou cabelo solto? Acho que eu prefiro cabelo preso Porque, né? Valoriza isso aqui Essa gola maravilhosa Que eu tô usando Desse casaco Intsuit da Insider Vocês já elogiaram meu casaco? Vou até tirar Aproveitar que eu cheguei aqui Vocês acham que eu tô podendo Com um negócio desse? Esse design Super amplo Sofisticado Futurista Olha essa manga aqui E ele é feito com blend de fibras Que ajuda a regular a temperatura corporal Eu acho muito legal isso da Insider Porque eles têm esse diferencial De além de fazer peças chiques, lindas Elas também são funcionais Você assiste o meu último video view Que eu mostrei a tech shirt Tanto de manga curta Quanto de manga comprida E esse aqui é o casaco wingsuit deles E eu combino ele de várias maneiras Tanto pra ir pra yoga Assim, só jogo por cima depois Mesmo com roupa de academia E fica aquele look mais esporte Também uso pra sair Principalmente pra jantar com as pessoas Pra passear agora, né? Que eu tô indo sair com a minha irmã É uma peça que com certeza Eu vou levar nas minhas próximas viagens E assim, se vocês entrarem no site Vocês vão ver que tem várias outras cores Super fáceis de combinar Eu tô apaixonada por essa aqui Mais verde, abacate Mas tem umas cores pastéis Umas cores neutras Coisa mais linda do mundo Se você gostou Se você quiser conferir Eu vou deixar aqui no primeiro comentário do canal Fixado O link pra vocês acessarem o site E colocarem o meu cupom de desconto, né gente? Porque eu não vou deixar vocês sem o cupom KK12 Pra vocês conseguirem desconto Não só no wingsuit Mas em várias outras peças Como eu disse, eles têm as tech shirts Assim como eles têm linha esportiva Linha underwear Então entra lá no site Confere as peças Tem tanto masculina quanto feminina Muitas, mas muitas opções Eu tô real apaixonada E super orgulhosa dessa parceria Agora eu vou mostrar, né? De corpo inteiro pra vocês Eu cheguei aqui E é super soltinha É uma delícia Olha aqui de perto as vibras Muito gostosa Cadê o cachorrinho? Cadê? Cadê o cachorro? Não! Só sua mãozinha Não, só os dedos Oi, gente Você tá empolgada pra comer sushi vegano pela primeira vez na sua vida? Tô, eu quero muito Minha comida predilética Então não é muito É, mas assim Já te aviso que no lugar de um salmão Vai ser tipo uma cenoura Tudo bem Eu tô preparada Eu quero Gabriela, eu quero uma motinha dessa Ai, que legal Que isso? Uma bicicleta elétrica? É? Um patinete Eu fui ousada hoje Não sei se vocês estão vendo aqui, ó Uma maquiagem rosa Fiz de propósito Porque eu achei que a minha irmã ia fazer bullying quando ela visse Só que ela tá me elogiando Eu pedi o menu inteiro Sem glúten Socorro, não vai caber nessa mesa Não, mas eles trazem mais, né? É rodíssimo, querida Hum Cara, eu tô simplesmente passando mal com isso aqui Eu achei que era palmito Mas é coco Coco verde é a coisa mais deliciosa Eles temperaram com umas pimentas Coco verde? Que outro coco tem? Sei lá, coco maduro? Como a primeira vegana é criativa, cara Tipo, mano, coco Eu nunca ia imaginar Demais Isso aqui Pimentão Pimenta sushi Pimentão Isso aqui eu acho que é um mushroom, né? Que é um cogumelo Isso aqui parece abobrinha Pô, muito legal, sério Isso aqui eu acho que é cogumelo também Não sei Vou provar Tchan, tchan, tchan Prova Boa Essa é a Avenida Paulista Eu estudava na Casper Eu estudava aqui Estudava na Casper A Gabriela é uma falsa carioca Eu esqueço Que ela é mais paulista do que carioca Sou eu Sou mais paulista E ela estudou aqui na Paulista Ou seja, ela entende mais a Paulista do que eu E eu querendo apresentar Você já veio nesse parque aqui, o Trianon? Não Na época que eu era comissária A gente, tipo Os outros comissários gringos Chegavam no hotel A gente ficava hospedado no Riot Ali no... Sim No Trianon, sei lá Sim E aí eles chegavam pro concierge do hotel E falavam Ah, o que tem pra fazer em São Paulo, né? De legal Aí eles sempre falavam Que a Paulista era a Times Square Brasileira Nossa E aí eles chegavam aqui na Paulista E tipo Mano, não é a Times Square Não, não é E que o Iberapuera era o Central Park Ah, mas o Iberapuera era lindo Iberapuera era bem melhor que o Central Park Mas é mal gostoso De fim de semana É muito gostoso Já vim aqui com a mamãe e com a Rafa Que lindo Olha que lindo Parece que é um robô Aonde? Aqui Aonde? Aqui, na nossa frente Carol, vou dar um rumo Aqui Aqui, na nossa frente Ah, nossa Meio macabra Nossa, eu tô achando tudo macabra Olha isso Que jeito Você viu? Que bad E essa pessoa tá na verdade Ah, é uma pessoa Não parece? É uma pessoa engraçada A Alice teve 9 irmãos Espera, esse é o cara que criou a história Esse é o cara que criou a história E ele era amigo dele Ele era amigo do Henry, George E ele tinha 3 filhas E as filhas dele Ele contava as histórias com Deus dele E a Alice, que é uma das filhas do Henry Adorava as histórias E aí um dia ele contou a história da menina Que seguia um... que tava seguindo um coelho atrasado E ela adorou e pediu pra escrever um livro Ai, né? Ah, muito bem Mano, essa exposição dá muito medo É sério, olha isso Nossa, eu vou ter sonho bizarro Ah, é o patinho Lembra quando ela entra numa porta pequena Ela come o estúdio lá Que legal Não sabia que a história tinha evoluído Eu achei que era essa desde sempre Então, a gente acabou de chegar na exposição E a gente esperava mais, sinceramente Foi uma exposição bem pequena Dois andares Dois ou três Não dá pra considerar o terceiro Mas foram dois andares Mas deu pra se divertir E agora no final a gente ficou meio tensa, né? Porque é seis horas da tarde Praça da Sé ali é meio perigoso Nem o Uber aceitava a gente Mas o Uber aceitou Chegamos em casa sem salvas Agora estou morrendo de fome Vou tomar um banho A minha irmã está em choque Achando que é mentira Que eu coloquei a foto dela ali Né, Gabriela? Essa foto resume muito bem a minha família Essa aqui sou eu A Raíssa Girina O Eric sempre emburrado E a Gabriela, a artista Se mostrando A Gabriela reunia a família inteira Pra sentar na sala Pra ela fazer a apresentação De dança, de atuação Isso é eu e o Eric Eu amo essa foto Essa foto é linda Como que você gosta de temperar? Faz uma semelhança Hoje eu vou fazer um prato Eu vou fazer uma saladinha bem temperada Só tem um ponto Cara, você ligou comigo Lotei Não sei Ou vocês não compõem Que vergonha Então, preciso contar pra vocês Uma história Que assim, a minha irmã Não mora no Brasil, né E aí quando eu fui visitar ela Lá na casinha dela Na verdade não era na minha casa, né É, não, é Deixa eu contar a história direito A minha irmã era casada Lá onde ela morava E aí eu falei Quero visitá-la Tem outras amigas lá também Queria visitar mais amigas Mas eu sou uma pessoa assim Que eu sempre acho Que eu estou incomodando E aí eu falei Ai cara, acho que eu vou ficar no Airbnb, né Onde você morava também era pequeno Imagina Ela, o marido e eu É que era um estúdio, né É, era um estúdio E aí coincidiu De um conhecido meu Eu acho que eu postei na internet Que eu ia pra esse lugar E aí esse conhecido Virou e falou Nossa, cara Eu vou pro Brasil nessa mesma época Que pena que a gente não vai se encontrar lá Não Ele não falou isso O que ele falou? Eu acho que ele e a namorada dele Iam pra casamento E aí eu Eu e minha namorada A gente vai ter que estar no Brasil Pra um casamento Mas a gente não tem com quem Deixar o cachorro E lá, tipo Uma buracacia Você tem que contratar um cuidador E tudo mais E aí ele falou Você cuida do cachorro Fica em casa E a gente faz essa troca Eu falei Tudo bem, né Vou pro Canadá Vou ficar numa casa E ainda vou ter O benefício De cuidar de um cão Que eu sou apaixonada Aí tá Cheguei lá no Canadá Vi minha irmã Nos encontramos Dei um B.O. lá Não precisamos entrar em detalhes E aí A minha irmã Veio ficar comigo Lá onde eu estava hospedada E aí eu falei Pô, legal, né Afinal de contas Eu vou ter que passear com o cachorro Duas vezes por dia Vou ter alguém pra conversar E ainda mais dela Que já morava lá Conhecia as coisas Os parques e tudo Podia dar dicas, né Ok Tava tudo sob controle Tava ótimo Só que Eu e a Gabriela Somos duas pessoas Que a gente tem DDA Que é o que? Deve ser de atenção Deve ser de atenção Não, eu ganho Eu ganho Então assim Eu tava dando graças a Deus Que ia ter outra pessoa Responsável pelo cão Junto comigo Porém Eu tenho DDA também Esse é o problema Porém Era uma pessoa com DDA também Então, né Assim, não é que era A melhor pessoa Pra me ajudar Porém A gente estava assistindo Netflix Lembra? Calma Vamos lembrar uma coisa Que seu amigo constatou Pra não deixar A porta da varanda É O meu amigo Ele passou, né Algumas regrinhas Do tipo Ó O Pete Precisa passear Pelo menos Uma vez por dia O Pete come X O saquinho Que você tem que recolher O cocô é Y Ok E aí Uma das coisas Que ele falou é Sob nenhuma possibilidade Deixe a porta Da varanda aberta Porque ele pode Ir lá Pular, né Era o que? Que andar? Ah, eu não lembro Sei lá Tipo um andar muito alto De um prédio E isso foi o que mais me chocou, né Porque a pessoa que tem DDA Ela já fica preocupada Ela já fica Meu Deus do céu Não posso deixar a varanda aberta Não posso deixar a varanda aberta Aí a Gabi foi pra lá E é lógico que eu quis mostrar a vista Né Do lugar Aí eu abri a varanda Mas eu lembro de ter fechado Não, mas a janela Que dava pra varanda Estava aberta É Mas ele não caixou no pequeno Enfim E aí No dia a dia Ele não estava acostumado A estar com pessoas 24 horas Né Porque os pais dele trabalhavam E a gente estava lá 24 horas Não, tudo bem A gente passeava também Né Pela cidade Mas teve alguns dias Que a gente ficou lá o dia inteiro Teve um dia Que a gente ficou assistindo Netflix lá É Que te assistiu Aquele festival Fire Festival Fire Festival Aí a gente estava lá Super empolgada Assistindo Fire Festival Eu tentando empurrar Friends Pra ela gostar Mas ela não gosta de Friends Tentei fazer ela mais celebrar Não deu certo Nossa, você é renteada agora Ai, o que aconteceu? Passaram horas Passaram horas E a gente estava muito empolgada Discutindo Fire Festival Vai parecer que a gente jogou o cachorro Mas o cachorro era muito amado E a gente deu muito amor pra ele Mas a gente se distraiu mesmo Não, o tempo inteiro A gente estava com o cachorro A gente jogava bichinho e tal Só que a gente percebeu Que ele não estava mais Pedindo pra jogar bichinho Não estava pedindo amor Não estava nada Aí você me perguntou assim Gabi Cadê o Pete? Leia assim Cadê o Pete? Eu falei Não sei Faz tempo que a gente não vê ele, né Ele não está vindo aqui Falando com a gente e tal E a gente foi procurar E o apartamento, vai O apartamento não era um apartamento grande Não, era minúsculo o apartamento Era um quarto Uma sala e uma cozinha E a gente começou a chamar ele Pete Pete E aí o cachorro faz o que? Sai correndo já Acha que vai passear e tal Nada de Pete Que Pete? Nunca existiu um Pete ali? Eu juro Eu não gosto de lembrar Eu não É engraçado Mas um dia foi Não, Gabi, sério E aí, meu O Pete não respondia, cara Quanto tempo a gente ficou procurando ele? Ó, pra mim Foi uma eternidade Foi tipo uma hora Foi tipo a minha vida Passou diante dos meus olhos Gente, o cachorro não respondia Eu apertava a bolinha Apertava o bichinho O cachorro não vinha E aí eu comecei a ficar desesperada Aí comecei tipo Sei lá, cara Entrei no banheiro Achei que ele tinha De ser afogado na privada Não sei E aí a gente percebeu Que a janela estava aberta É Mano, nessa hora Nessa hora eu já me via presa Eu já tinha tipo Eu já tinha visto a polícia Do lugar Já me algemando Eu sendo presa Tipo No julgamento De cabeça baixa Chorando Arrependida Por eu, né Ser uma pessoa distraída Uma pessoa horrível Matou um cachorro Não, eu matei Assassinei Sei lá Protesto Cara, juro Mano, eu lembro que você mandou Eu vou ser presa O que que passava Pela sua cabeça Mano, eu só passava assim Cara A Carol foi convidada Pra cuidar de um cachorro E aí o cachorro Tipo uma tarefa simples, velho É um apartamento minúsculo E você só tem que passear com o cachorro Mano, a gente até teorizou Que podia ter Alguém entrou no apartamento Roubou o cachorro Não, porque o cachorro É a coisa mais linda do mundo Era um shih tzu, bebê E a gente achou que Sei lá Ele tinha sido Alguém abriu a porta A gente esqueceu de trancar a porta Alguém tinha entrado E roubado ele Dos famonhas Não, mas eu achava Na verdade que ele tinha pulado Não, eu também Mas assim Vamos explicar que a gente Não deixou a janela aberta De propósito A janela era pra ficar aberta Só um bom dia abrir a porta É Mas a gente achou que ele tinha pulado Do sofá Pra mesinha Pra janela Sim Nossa, foi horrível E aí tipo Passou décadas a nossa vida Diante da nossa cabeça e tal E o cachorro nosso A gente procurou em todos os lugares Porque a gente não tava dentro do apartamento Não E a gente falou Cara, não é possível Não é possível Não, ninguém roubou o cachorro E aí o que a gente fez? Quem que achou ele? Você, eu acho Eu tava procurando Acho que na sala Não me lembro Mano, eu já tava cega A gente já tinha olhado Embaixo da cama, lembra? Não, eu já tinha perdido É, a gente olhou embaixo da cama Não tinha nada Não tinha nada E nessa hora A gente já tinha falado Mano, acabou a viagem, né? Não, acabou Minha vida Minha vida Não, aí tipo Não tinha mais onde procurar Porque eu já tinha aberto Os armários da cozinha Eu já tinha olhado Lendo sapato Da bota da menina Não tinha Não tinha cachorro Aí eu falei Cara, eu vou olhar Embaixo da cama direito Aí eu tipo Literalmente Eu me arrastei Embaixo da cama E ele dorme Embaixo da cama Só que eu já tinha Ele tava entre O estrago da cama E uma mala Não, e aí Eu lembro que Quando eu vi ele Eu achei que ele tava morto Eu achei que tipo Ele tinha ficado preso Asfixiado lá Porque ele não se mexia, velho Eu falei Não, beleza Achei o cachorro Mas ele morreu E aí eu vou explicar como Não, mas ele tava vivo Não, gente Resumindo O cachorro só estava dormindo Ele só tava dormindo Tirando a soneca dele Da tarde Que ele costuma tirar Nossa, mas a gente Lembra O cachorro só estava dormindo Cara, mas ele não respondeu a gente Ou ele tava no sono muito profundo Ou ele falou Nossa, elas não me olharam Por uma hora E aí Tô puto Tô puto Vou dar um susto Né Pra elas nunca mais Também Depois nunca mais, né A gente lombeu A gente ficou traumatizada A gente ficou traumatizada Ai Você vai comer? Vou Então tá Eu não como nada sem farofa Não pode ser farofa Mas é muito bom Ai esse comentário Sobre isso Sobre isso